Você decidiu voltar. Corajoso. Mas não sensato. Pode ser. Mary, não é? Eu sou o Cal Kestis. E tudo que te disseram sobre os Jedi não é verdade. É o que diz, Cal. Malikus falou muito também. Taron Malikus fez parte da minha ordem, mas o que ele é agora eu... Não faço ideia. O que eu sei é que ter um sabre de luz não faz de você um Jedi. Então o que faz? Éramos Guardiões da Paz. Fomos traídos por quem protegíamos. Caçados pelo Império, eu... Talvez seja um dos últimos deles. Eu era uma criança quando eles atacaram. Um guerreiro de metal, carregando isso... Avançou sobre nós. E eliminou o meu povo. Minhas irmãs. Até eu ficar sozinha. Com os mortos. Então Malikus veio. E me prometeu vingança. Se eu dividisse os nossos segredos com ele. Eu sei muito bem como é perder tudo. E o Malikus errou em usar isso contra você. Não temos que ser inimigos. Vai precisar disso. Lá vai ela de novo. Estarei observando. Vamos dar o fora daqui. Malikus está à frente. Malikus está à frente. Malikus está à frente.